Só um tempinho de mexer o gelo no copo Sentindo frio em minha alma Te convidei pra dançar A tua voz me acalmava São dois pra lá, dois pra cá Meu coração traiçoeiro Batia mais que o bongo Tremia mais que as maracas Descompassado de amor Minha cabeça rodando Rodava mais que os casais O teu perfume galéia E não me perguntes mais A tua mão no pescoço As tuas costas macias Por tanto tempo rodado As minhas noites vazias No dedo um falso brilhante Brincos iguais ao colar E a ponta de um torturante Mandei No calcanhar No calcanhar Eu vou hoje me embriagando De um whisky com o Paraná E a tua voz me acalmava São dois pra lá, dois pra cá Música Déjate abandonar a la ilusión que había en mi corazón por ti Por ti, por ti, por ti Déjate abandonar a la ilusión que había en mi corazón por ti Música